Música Fala ai meus ofensos mafuzinhas aqui quem fala é o Inê E sejam bem vindos a mais um episódio de Dragon Ball Xenoverse BR ou sei lá Dragon Ball Super BR Qualquer coisa que vocês preferirem Que é o seguinte, aquele nosso Dragon Ball de Roblox Fala ai você cara E ai Inê, gostou que eu to aqui no servidor? Eu gosto que você anda pulando, porque você anda pulando? Ah eu gosto de pular ó Não você ta andando tipo pulando seu bonequinho, tipo ele fica pulando Ah fica tipo, ah não sei, você também tampouco Eu também to pulando? Pra mim tampouco Ou eu ando normal, tipo eu ando com as perninhas normalzinha Você tá andando com a perna fechada Ah você também aqui que esquisito Pra mim eu ando com as pernas normal, aberta Ah, e quando eu pulo tipo eu dou umas cambalhotas no ar Mas na verdade você não vê né Eu vejo sim, a cambalhota eu vejo Ah tá, deve ser só a perna mesmo que tá assim É, mas esquisito Ah agora desbugou a sua perna Ah sua também Ah não quero nem saber É porque ela está pulando É, deve ser Seguinte galera, pra quem não sabe Essa série nova aqui de Roblox Nossa, pra verdade minha no caso né véi Eu gravei o vídeo e tipo pra conhecer o jogo E pedi algumas dicas de vocês E vocês falaram pra eu continuar trazendo essa série Porque ela é muito da hora E eu também jogando assim Eu comecei a gostar um pouquinho de Roblox Então eu decidi trazer mais um episódio dela Então é o seguinte Se você quer que ela continue Já deixa o seu gostei A nossa meta é 20 mil gosteis pra ela continuar Se bater eu continuo Se não bater vocês estão ligados Que a gente não vai continuar né Todo mundo tem que gostar da sériezinha E é o seguinte Segaka Tá Você que é novo usuário aqui Tá preparado? Porque eu já tô Mano Eu já tô level 62 Eu já tenho o Super Saiyan Nossa Eu já tenho até o Kamehameha do Black Eu tava jogando enquanto você tava comendo Sei lá o que você tava fazendo Que isso mano Quer ver? Quer ver? Quero Cola aí, cola aí, cola aí Vem cá Vamos treinar Vamos treinar no boneco forte Como que você falou? Eu aperto o Alt Mano Ah da hora Mano E eu queria muito saber como que faz pra tirar esse mousezinho da tela Era meu sonho Acho que não tem como não Não, ele ajuda Mas ele é chato né Fica esse negocinho É, não deve ser meio chato Bate nesse bicho aqui ó Bate nele Calma aí Como que bate assim né É, tá vendo? Não dá dano né? Não, quase não dá dano Sente só Olha isso aqui Este é o seu filho Que isso? Que tu tá Gostou? Nossa Que da hora véi Agora olha isso aqui Olha a vida dele Metade da vida arrancou Agora se liga Sente só Olha isso aqui Ó Calma aí Primeiro eu preciso carregar um pouquinho da minha coisa Sente perto aqui Não, não vou te matar não Relaxa mano Aqui eu consigo me controlar Oi, você viu minha roupa? No primeiro episódio não tinha tudo isso aqui não mano Mas eu consegui Eu comprei um negócio No servidor Que você fica com o dinheiro infinito Aí eu tô com o dinheiro infinito Aí eu comprei essa roupa aqui Nossa Sério? Seria bom se tivesse como dropar item Eu te dropava a roupa pra você pegar Hã? Seria bom se tivesse como derrubar o item Dar item pra você Dar uma roupa pra você Entendeu? Nossa, ele não tá Pra entender o que você tá falando Como assim? Ah, já sei já O volume do jogo Mano, sabia Sabia Deixa eu arrumar aqui ó Agora ficou normal Sabia que o volume do bobo Do bobo, né No caso O bobo bugou com minha voz? Mano, eu não consigo falar Agora eu tô ouvindo sim É, então Eu tô ligado Mas é tão legal Os volumes do jogo Tipo, os efeitos de som A porcaria é Que o som buga minha Que isso? Tá aqui o bicho lá pra longe A porcaria é Que o som buga minha voz Ô, frango Ô, cegara Eu tô arrumando Eu tô arrumando o que? É frieza, né? Arcosia, né? É Eu tô arrumando o frieza Cola aí, cola aí Cola aí, cola aí, cola aí Deixa eu voar também Nossa, eu tô rapidão, velho Olha isso Nossa, é muito louco voar aqui, mano É da hora Muito louco, mano Na moral Mano, eu não gosto de falar Eu não manjo nada de Roblox E nem sou aquela pessoa Que tipo, gosta muito, sabe? Mas eu achei da hora, mano Esse jogo aqui do Roblox Porque tipo Ah, eu nem te mostrei Se liga, aperta o P P? É, eu não vou nem falar nada Quando você ver Você vai ter a reação Vai em habilidades Nossa, que da... Eita Loco, né? Clica do lado ali, ó Pra ver mais, ó Ver mais Ah, tá Olha aí Nossa, mano God Namek? Muito louco, né, velho? É, o God Namek O Namek é um Deus Além disso, você nem viu, né? Super Saiyajin 5 Tem o Super Saiyajin Branco Que é o do Zamasu Tem o Deus Super Saiyajin Tem o Rosé Tem o Lendário Super Saiyajin O Namek é um God O Super Androide O Super Androide, né? Mano, tem o Super... Eu sou youtuberando Tem o Super Saiyajin Azul 2, velho Que nem existe ainda Mas aqui existe E ele 3 também Tem 3 também E o Rosé também 3 Nossa, né? Tem o Super Saiyajin Rage Que é o novo O Lendário Tem a forma final Ó, pra você A forma final e a dourada do Frieza Muito louco, né, mano? Ó, eu quero essa Ó, também tem... Ó lá Arcosian forma 2 Forma 3 Hakai God Power Nossa, mano Tem um monte de coisa, velho Na moral Tem muita, muita coisa, mano Louco, né? Muito, mano Nossa, eu gostei É por isso que eu gostei Dos servidores Acho que por que eu gostei De ficar jogando aqui? Por causa disso Entendeu? Legal Por causa desse negócio aqui Que tipo, ele vai lá Ele pega E tem um monte de transformação, mano Mano, é muita transformação É muita, tipo Muita, muita, muita É muita transformação Tem transformação pra caramba Além dos poderes Se liga Olha isso aqui, ó Ó, isso aqui Nem no Minecraft tem, mano Ó Ó, ó É só conseguir encher meu ki, né? Meu sonho Deixa eu me transformar De Super Saiyan Que o Super Saiyan Com meu ki, pronto Agora vai começar a encher Tem muito mais habilidade Que no Minecraft Mano, tem muito mais Mano, ele é mais completo Do que o Dragon Ball Xenoverse E o título do jogo É Dragon Ball Xenoverse Tipo, esse jogo Se chama Dragon Ball Xenoverse Pra mim É de ser chamado Dragon Ball Super, velho Porque, tipo Ele parece muito mais Com o Super Do que com o Xenoverse O Xenoverse não tem tudo isso O Xenoverse não tem Tenta coisa assim Ah, mas se bem que Tem Super Saiyan 4 aqui também, né? Não, mas no Xenoverse Você não pode Virar Super Saiyan 4 aqui Você pode Entendeu? É No Xenoverse Você não pode Virar Super Saiyan 4 Só aqui que você pode Agora se liga Deixa eu te mostrar Um negócio bem da hora Tá vendo Tá vendo como é que eu tô, né? Ó Eu tô Se liga Cadê? Ó, fica vendo Você viu o que que é isso aqui? Que isso? Esse aqui é o Black Cameloma Merah O Cameloma Merah do Black Louco, né? Da hora, da hora Como que eu ganho XP É só matando esses Esses Bonecos de treinamento aqui? Sim, sim Ou não? Você fica matando eles Dando murro Tá vendo ali em cima? Ali a barrinha Onde fica tipo 24 E vai aparecendo tipo 24 Barra outro número? Não Ali em cima, mano Lá em cima No canto no superior Ah, aqui eu Meu pé tava habilitado Agora eu tô vendo Tá vendo? Então É ali Entendi Entendeu? Aí você vai lá E ali você fica Você vai tipo Ganhando Você vai ganhando XP Igual Eu já não posso mais Batalhar onde você tá Porque aí pra mim Não vale a pena Onde você tá agora? Eu tô naqueles bonecos azul lá Ah, tá Que é os 30 vezes Vou lá Você não pode ir pra cá Pra você não vale a pena não, mano Você é muito fraquinho Ah, então eu vou ficar lá no branco É, tem que ficar aí Fica treinando no branco Ah, eu vou aproveitar que eu tô aqui Isso me deu uma lembrança, mano Que eu tinha que fazer um negócio Eu tenho que sair dessa área Porque tipo Eu não conhecia que tinha mais coisa Do que isso aqui no servidor Mas o pessoal comentou Eu vi um monte de comentário De muita gente comentou Um monte de lugar, velho Tem um monte de lugar Você quer ver junto comigo? Ou você prefere ficar internando? Eu tô matando um último aqui Tá, tá, vem, cola aí Vem rapidinho Pera aí Vai logo Ah, caramba Vem logo Eu sou fraco ainda, né? Vou dar um kamehameha aí Pronto Errou Matei Vai, vamos Cola aí Deixa eu te mostrar Aonde? Aqui, ó Vem cá, me segue Calma Aqui, Cegara Do outro lado, burro Aqui, ó Só tem eu e você no servidor Cegara, traz Isso Oi Vem Nossa, parece que é burro Vem, vem cá, me segue Ah, sou novo, né? É, né, né, né Vai, entra Da hora, né? É um outro mundo Fica vendo Nossa Vem cá Esse aqui é o mundo do Dragon Ball Esse aqui é o mundo do Dragon Ball No version 1 Só pra te falar Vem cá, cola aí Tá vendo ali, ó Toque, toque Que é onde a gente tava Agora cola aí Tá me seguindo, né? Tô Beleza Ó, esse aqui é o mundo aberto Louco, né? Aí aqui pode Nossa Aquilo é um negócio de A cápsula de treinamento, né? Muito da hora Ali é a corporação cápsula Da hora, né? Ó, aqui tem o Bills e o Isa Eita Nossa, mano É igualzinho Aham, só que a gente não pode bater neles Ó, cola aí Aqui pra cá tem uns Tem mais coisa da cidade Tem uma cidade zona Eu descobri isso aqui agora Ó, tem um boneco até de anjo aqui, ó Que a gente não tem nenhum combate nele Ele é muito forte, ó Tá vendo? Tô É boneco de treinamento Tipo, pra quem é Tá na... Tá tipo... Como pode dizer? Então, sai da minha frente não Eu te mato, doido Você pensa em me matar? É mesmo, vamos ver Cola aí Vamos ver isso agora? Quer ver isso agora? Aham Vamos transformar o Super Saiyajin Pronto, vem o Super Saiyajin Agora eu vou usar o Kaioken Fica paradinho Vou morrer Nossa Morrer Nossa, eu te desmonto rápido, velho Com Kaioken e Super Saiyajin Na moral, eu tô muito forte Mas não foi em um tapa, né? Não, óbvio que não Mas foi tipo em um combo Sequência de bicuda e tapa Nossa, velho Oi, eu tô level 66 Sabe qual a próxima transformação Que eu vou conseguir desbloquear? Qual? Se liga, deixa eu falar pra você Black, cadê? Black, eu já tenho Final não Jankedama Mano, eu quero muito desbloquear A super nova Eu tenho o Galec Gun já também Que é aquele ataque do Kaba Do Kaba Ó Do Vegeta, né? Aham Ó, a próxima transformação minha Vai ser o Super Saiyajin 2 Que é level 80 Eu tô voltando aí nos negócios azul Beleza Mano, eu queria ter tipo Quando eu tiver level 150 160 160 que o negócio vai ficar louco Porque 165 Eu já consigo desbloquear o Blue Aí eu também consigo Virar o Super Saiyajin lendário Que é com 120 Muito louco, mano Ou eu também posso Virar o Super Saiyajin 3 Que é com 110 E também se for 150 Eu posso virar o Super Saiyajin 4 ainda Que isso? E o 5? O 5 é com level 400 É muito Voltei Voltou já? Tá aqui, rapinho, rápido Eu fiz todo aquele caminho lá de novo Ah, mas é rapidão, né? O que você acha De a gente ficar treinando aqui Pra ficar mais forte, velho? Ah, eu acho melhor, né? Porque se eu ficar level 10 assim Você é level 100 daqui a pouco Não, dá pra você me alcançar É só se ficar jogando O servidor é que só fica eu e você Ninguém vai matar a gente não Beleza É de boa E eu já tô Super Saiyajin já Pra mim, treinar também é tranquilo O complicado é que, tipo Eu só tenho só o Super Saiyajin 1, né? Eu queria ter o Super Saiyajin 2, assim Ah, eu nem te falei Mas eu também tenho o Falso Super Saiyajin Quer ver? Quero Vou te mostrar, peraí Desativar o Super Saiyajin O Falso Super Saiyajin é aquele que o... Que fica com o cabelo... Com o cabelo não Com o olho branco, né? Hmm, também Ele é aquele que fica com o olho branco E não fica com o cabelo... Com o cabelo grandão O cabelo amarelo Tipo, o cabelo dele fica normal Olha, eu tenho só que ficar nervoso aqui Calma aí Tô quase ficando É que pra se transformar Tem uma bolinha de fogo ali, ó Do lado do meu nome Aí eu tenho que deixar ela toda Com 100% fogo Pra conseguir me transformar Não, eu não consigo Tipo, essa bolinha aqui Do meu lado do meu nome também tem Essa bolinha É, então Eu acho que é a mesma coisa pra você Quando você vai precisar dela Pra usar a sua forma final da Frieza Entendi A forma que você tá é qual será, hein? Porque, tipo, parece muito Que é a forma final É, verdade Eu tô curioso agora pra ver Como que é a forma final Ó, tô quase lá, peraí Nossa Tô quase lá, peraí Tô quase ficando nervoso Aí eu fiquei Tô nervoso, se liga, ó Vou ativar o falso Super Saiyan Peraí Caramba Puf, foi Eu perco o cabelo Ah Gostou que eu fico careca? Aham Sou carecão agora, moleque, ó Gostou que eu sou carecão? Não Louco, né? Eu também não Eu queria ter cabelo Quem se transforma em Super Saiyan Em fosso Fica com a aura amarela Assim, né? É, a aura amarela Só que, tipo, não muda nada Não muda cabelo Não muda nada Só que eles arrancaram meu cabelo, né? Não sei porquê Fiquei careca Beleza É bacana que eu me transformo Você virou Napa Bicadeira Eu virei carecão Mano, eu quero terminar esse episódio aqui Pelo menos level 70, velho Porque eu acho que level 70 Tem uma outra transformação E eu tô level 69 69 É o próximo level que eu pego É rapidão Mano, eu consigo pegar level muito rápido Eu só queria só meu cabelo de volta Fora isso, beleza É legal pegar level alto Mas assim Mas, tipo, eu não consigo Bater nesses bichos, ó Melhor eu treinar lá no começo É, você level 10, né? Você ainda não dá dano neles É Nossa, você vai demorar ainda Ô, sabe de uma dica? O quê? Falaram pra te dar uma dica Mas se tiver como É bom o pessoal comentar pra gente Se tem como Se tem como eu derrubar item Tipo, dropar item pra te dar Porque eu posso te dar as armaduras Aí você não tem que ficar colocando O ponto em vida nem nada Porque é igual Eu tenho armadura do Zamasu E essa daqui A do Goku É que a do Zamasu eu não gosto de usar Eu gosto só de usar do Goku Black Aí você me daria a do Zamasu? É, aí eu te daria a do Zamasu Porque aí você não precisa de colocar Você não precisa de ficar gastando ponto Em vida Porque Ah, eu nem te mostrei Tita P Eu tô te ensinando a jogar praticamente Eu tô ensinando Eu sou recém ensinado a jogar Que o pessoal que me ensina nos comentários Eu tô te ensinando, mano Não, mas eu vou ficar forte Relaxa Eu vou ficar forte pra caramba, velho Eu vou ficar muito forte É porque eu ainda tô fraco ainda Quando eu ficar forte Então você vai ver Aí eu vou entrar no online Que tá todo mundo Eu vou começar a matar todo mundo Ganhar de gol e retardado Que eu sou assim Né? Ó, pronto Cheguei no level 70 Ó, aperta P Tá vendo? Status ali, ó Sim Sim Clica ali Tá vendo? Tem como você colocar pontos em status? Então Eu, no caso O maior ponto status que eu coloco É ali nos ataques básicos Entendeu? Porque eu já tenho muita vida Porque minha vida é... Nossa, tem 36 pontos pra pôr E eu não pus nada É, então Já coloca O meu eu coloco tudo em ataque básico, mano Tudo? Tudo Depois eu vou colocar em vigor também Mas eu coloco a maioria Tudo em ataque básico É mesmo, né? Deixa eu ver agora o negócio Habilidades Eu cheguei no level 70 Quer dizer que agora Eu acho que eu consigo Se eu consigo Eu consigo fazer o que eu quero Deixa eu ver Ah, é level 80 Super Saiyan 2 Eu acho que só no próximo episódio Eu vou conseguir, velho Falta 10 levels ainda Eu tô no 70 É 80 Que porcaria Nossa Se eu falar meu level Você vai chorar Level 10 Você acabou de falar? 12 Ah Nossa Mesmo assim é pouco Ah, você vai ficar forte ainda Relaxa Depois que você começa a jogar Tipo, eu falei que ia chorar de tão baixo Mas... Ah, não é mal Deixa eu me transformar em Super Saiyan aqui Pra eu conseguir treinar melhor Será que meu cabelo vai voltar? Mas eu percebi Deixa eu ver Aí, meu cabelo voltou Boa Eu vou ficar transformado em Super Saiyan Super Saiyan falso ou 1? Super Saiyan 1 Eu vou voltar aqui Eu vou voltar a treinar aqui agora Vai lá treinar nos seus já Eu vou ficar por aqui treinando É bom que lá Eu percebi um negócio Eu consigo ganhar XP Batendo nesses caras? Sim, consegue Mas quando você mata É mais XP Só de bater é pouco Ah tá, então eu vou voltar lá Acho que é mais fácil você me matar Pra eu voltar Porque é mais rápido Peraí Toma Ai Deixa eu dar um Black Cameraman Eu acho melhor eu também voltar E treinar com aquele Com uns 30 vezes lá Parece ser mais fraco Do que esse Angel aqui Esse Angel é muito forte Enfim Mas eu vou continuar treinando por aqui Eu vou tentar Se eu não conseguir treinar aqui Eu volto pra lá Demorou? Eu te encontrei qualquer coisa Bom treinamento pra você Você também Porque eu quero batalhar com alguém forte Falou E00